Consequência da falta de atenção ou imprudência. Aqui ó, um acidente daqui, de baixo, e lá na outra lá de cima, outro acidente, olha lá. E tá sendo assim quase todo dia. Nas imagens, o estrago que fica. Você vê aqui, que bagaceira. Isso aqui na esquina, não tem sinalização nenhuma. O homem precisou de ajuda pra sair do carro capotado. Agora bateu tão forte que capotou o carro. Como é que tá a situação desse aqui, ó. As marcas do acidente ainda estão no asfalto. Esse aqui foi o mais recente, mas praticamente todo dia tem sido assim. Um acidente, ou dois, aqui no cruzamento das ruas 17 com a 22, no setor oeste. Uma área nobre aqui da capital. A 22 fica abaixo da avenida D. Uma avenida importante aqui de Goiânia. O asfalto foi recapiado recentemente. Tem mais ou menos um mês. O serviço ficou bom. Uma pavimentação de qualidade. Porém, a gente vê inclusive, é mão pra quem vem na 22. Ela é mão única. Pra quem trafega pela 17, ela é mão dupla. Aqui os carros sobem, de cá eles descem. Aí foi feito o recapiamento asfáltico. Porém, não foi realizada ainda a sinalização horizontal. Que são as faixas, inclusive a faixa de pare, pintada no chão. Nessa rua aqui, por exemplo, ela deveria estar na 17. Uma faixa de pare de cá e uma de lá pra quem vem subindo a via. Contudo, a sinalização horizontal, essa que vai ao chão, ela é complementar. Inclusive, segundo resolução do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito. Inclusive, vem cá, vou chamar o Carlos Martins. A sinalização vertical na região está normal. Olha só. Tem o pare aqui, tem a sinalização da via, que pode seguir pra um lado, pode virar à direita, não pode ir pro outro, porque é contramão. Inclusive, de lá também a gente vê a placa indicando que é contramão. Porém, a gente conhece como é, principalmente, o goiano quando está no trânsito. A gente tem que fazer essa meia-culpa, quando o goiano vai dirigir. Ele acaba que olha, basicamente, a sinalização horizontal, no chão. Agora a gente não pega nenhum flagrante, porque tem a câmera aqui. Porém, a gente tem as imagens aí, todo dia aqui, está tendo acidentes. Sem a sinalização, está muito perigoso. O Bruno trabalha num restaurante que fica na esquina do cruzamento. Ele conta que é acidente todo dia. Até o carro dele, que estava estacionado, já foi atingido. Veio no cruzamento, o cara, o senhor não sabia, atravessou, bateu nele, rodou, bateu no meu carro. E aí, até hoje, até hoje, não está na oficina para arrumar. Quem mora ou trabalha na região teme ver acidentes mais sérios. Está complicado a situação aqui no Oeste. A gente perde, né, porque é um lugar bom, né. Então, vamos lá.